E aí família, mano, esse anúncio aqui é só pra quem curte action figures. E se você gosta, mano, você tá perdendo tempo demais, pô, papo reto. Porque assim, mano, lá na loja Origin Collection, você vai encontrar um montão de action figures, tipo, de qualidade absurda e com os preços muito baixos, pô. Mano, se liga nesse sucuna que eles me mandaram, véi. Papo reto, tipo, mano, muito bonito. E se você ficou interessado e quiser ajudar o canal, mano, você vai poder usar o cupom EXIDA10, tá ligado? Que você vai ter 10% de desconto em qualquer compra, qualquer uma, mano, qualquer figure que você quiser. Então, corre lá, pô, não perde tempo, não. O link tá na descrição e no comentário fixado. Depois de um tempo, olha só quem voltou, voltou. Tava esperando por esse momento, tempo. Esse moleque acha que me controlou, não, não, não. Então, vamo ver, por quanto tempo. Então, esse é o feiticeiro mais forte do tempo atual. Tá se agapando, mas calma que essa nem me forma, afinal. Só tô com o poder de um dedo, sou iludido. Logo, logo, você vai ter que se esforçar. Se tiver querendo, me empata comigo. Quem você pensa que eu sou, tá querendo me usar? Me dá o controle de novo, pra mostrar o que tem. O lag da sombra, eu não tenho honra. Eu fiz só fingir ser honesto, de frente pra morte. Chorei igual criança. Foi patética. Eu e você já gastamos com esse moleque. Você relou na minha alma, eu te perdoei. Tenta fazer isso de novo, vai só de teste. Eu te mostro que não vai ter segunda vez. E agora em Chibu Yoh, tem dois segundos pra me soltar. Vai perder mais que a nuca, se não entender. Como deve se ajoelhar? A posição, sente o aperto no coração. Quer ser rival, acho que não. Você primeiramente coloca os dois joelhos no chão. E agora em Chibu Yoh, tem dois joelhos no chão. Então vamo lá, eu já mandei cês ficarem baratos. Se é pra cima, cê só cortou, deixa tá. Cês podem fugir e correr. Tiago, então cê quer mesmo lutar. Eu sei que cê é forte, mas queria ver. Não é lógico que eu vou te carbonizar. Moleque, cê não vai morrer agora não. Vou precisar do seu corpo então. Saiba que cê podia ter me matado. Sem saber se controlar, seu poder. Mas agora você que vai ser controlado. Ora, ora, olha só que tá de volta. Eu te dou canseira, eu vou te dizer. Eu não me soube, derrete, mas pago pra ver. O trabalho tá cansado, deixa pra morrer. 24 de dezembro, tá marcado. Pra lutar que eu havia prometido te matar. Cê tá muito confiante pra quem? Tá na palma da minha mão. Vamos ver se você vai. Aguenta a minha expansão. Eu já sabia que não. Eu já cortei seu pescoço. Agora vai seu coração. Ativa a regeneração. Era fazeando seu final. Não sei se você percebeu. Tô lutando com o que é morto. Não, não, não. Em vez de você sair pela sua expansão. Pensa do bem, tô achando que não. Pois o detalhe você não pegou. Uma hora grata e adaptação. Eu sempre soube que esse momento chegaria. Partido na metade, então olha quem diria. Eu odeio repetir, mas você também já sabia. Será só uma barata na era que eu não existia? Não há como ganhar. Tu é Deus. E audições. Tu é Deus. Vale, vou, leis. Se eu pede o nome em você. Vale, vou, leis. Vale, vou, leis. Tudo é o mais forte. O que eu ainda nem ensinou. Agora tu está de fora. A nova era se ensina. Vale, vou, leis. Vamos, eu matarei. Eu não te sou. Vale, vou, leis. Eu vejo mais. Eu sou o sonho. É. Eu sou o sonho. Eu sou o sonho. A CIDADE NO BRASIL